Pálida, à luz da lâmpada sombria, Sobre o leito de flores reclinada, Como a lua por noite embalsamada Entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar, nas coma fria, Pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada Que em sonhos se banhava e se esquecia. Era mais bela, o seio palpitando, Negros olhos, as pálpebras abrindo, Formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo, Por ti, as noites eu velei chorando, Por ti, nos sonhos morrerei sorrindo.